E aí, turma! Tranquilo? Sou o professor Wilson Lemos, do Sesc Sergipe Estou aqui para desafiar vocês Semana de desafio E vamos passar aqui alguns exercícios Uma aula para vocês Para se movimentar nesse dia de quarentena E nesse dia de desafio, beleza? Vamos lá! Show de bola! Vamos embora! Turma, vamos preparar esse corpo Para receber a carga do exercício, beleza? Vai, ó! Abre e volta! Beleza? Ó! E... Movimenta o torno, volta para o lado Lembrando, ó! Faz um giro e libera o calcanhar Ok? Ok? Um lado, ó! Balança E o outro Isso aí! Abre e fecha na frente, ó! Os bracinhos como se fosse Se abraçar Isso aí! Show de bola! Vamos, ó! Movimento, ó! Isso aí, turma! Vamos agora! Aquecer e preparar a parte inferior Ou puxa a perninha lá atrás Galera! Se desequilibrou Procura um apoio Pode ser uma cadeira Tá? E puxa Beleza? Três segundos Vai para a outra perna Tá? Mais três segundos Ó! Bem na frente Isso! Show de bola! Volta a perninha Isso! E... Turma! Vamos aquecer Aqui, ó! Chute! Lateral! Ó! Topou no chão e volta Topa no chão Chuta! Beleza? Do lado Agora vamos lá para o outro lado Vai para a esquerda agora Vem! Isso! Ó! Elevação de joelho Vem comigo! Isso! Isso aí! Coloca, mantém o sorriso E vamos embora! Show de bola! Ó! Um lado Do outro E só! Beleza? Show de bola! Tudo isso É a gente preparando o corpo Para receber Para receber A carne de exercício Que eu queria que você faze Beleza? Chama aí Parentes Amigos Tio Tia E Bota para fazer também Vamos lá! Isso aí, turma! Vamos começar agora Nosso três Beleza? Apesar de que? Cadeira Beleza? Está aqui do lado E Do seu corpinho Certo? Sua disposição Galera Vamos levantar da cadeira E daqui a pouco Vamos sentar nela novamente Beleza? Para a gente fazer o exercício Primeiro exercício Vem com ela Cadeirinha Certifique-se Certifique-se Que ela está bem finça Para não correr o risco De escorregar Está ok? Ó Senta Beleza? Sentei Levanta E volta Isso aí Nossa Sempre levanta Ó Show de bola Vamos lá! Vamos fazer três seriezinhas Demonstrei isso aqui para vocês Vamos começar agora Tá? Vem comigo Um Dois Acelera a subida Já acelera a descida Acelera Já acelera Utiliza Os braços para dar impulsão Ó Mais uma Isso aí galera Dá aí 20 segundos de descanso E volta A fazer Mais uma série Beleza? Vamos fazer duas séries Tá ok? Fui bola Vambora 20 segundinhos Marcado no relógio E vambora Vamos com isso Ó Não deixa o palco parado Ó Uh Vem comigo Tá muito bom Deu os 20 segundos? Vem comigo Mais uma série Senta Os pezinhos Largura dos ombros Tá? Não esquece disso E vem comigo Vambora Acelera a subida Desci Desci Uh Galera Vamos trabalhar aqui ó Coxa Parte superior Por completo E de quebra Parte superior Acelera Desacelera Acelera Desacelera Acelera Sem perder o controle Do movimento Vem Mais duas hein Vem Controla a respiração Aí turma Feito isso Só pra lembrar vocês Não bloqueia a respiração Sempre Mantenha a respiração Postante Beleza? Próximo exercício Fizemos exercício agora Resistido Trabalhozinho Para a parte superior Vamos fazer um trabalhozinho Agora Cardiospiratório Vamos tirar esse exercício Pode tirar a luzinho Ó Aqui Um saltito Abre e fecha Quem não consegue Ó Dá um salto De um lado pro outro Adapta-se Ó Isso aí 20 segundos Nesse movimento E vamos embora Pé respiração Pesa turma Continua 20 segundos 3 2 1 Respira turma Vamos trabalhar agora Um pouco do nosso equilíbrio Beleza? Elevaçãozinha E joelho Abre o braço Abre o braço E a gente aumenta Ponto de equilíbrio E sustenta Certo? 10 segundos Pode contar 1 Calmamente 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Desci A outra perninha, galera Sem esquecer Mais uma Faz o outro lado também Beleza? Vamos lá Lembrando Não consegue Fazer 90 graus Não tem problema Ó Só retira Um pouquinho do chão E equilibra Um equilíbriozinho Unilateral Unipotal Né? 10 segundos Fechou a turma E volta Para a outra perninha A perna inicial Beleza? Vamos lá Vem Ó Isso Fechou a bola Ó Desci 10 segundos Vem para a outra Mais 10 segundos Opa Equilibra Vambora Aí Galera Para a área de equilíbrio agora Vamos fazer mais um Para cargo respiratório Beleza? Vamos fazer a isso Ó Nossa corridinha Vem Paradozinho Will Pode ir Deslocar Claro Vou De volta Vem comigo Beleza? Se não Chega no lugar Paradinho E vai 20 segundos Tem a opção Ó Só eleve o calcanhar Olha aqui embaixo Só eleve o calcanhar Faz o movimento De joelho Flexão e extensão de joelho E quadril Ó Só levanta E desce o calcanhar Você dá impacto Beleza? Vamos embora Continua 5 4 3 3 2 1 Show de bola Turma Beleza? Vamos lá Depois desse agora Vamos trabalhar Bracinho Barque superior Beleza? Pega lá novamente a cadeira Tá? Quem quer ir fazer? Ó Coloca pra lá na frente Senta um pouquinho mais na frente Na volta da cadeira Lembrando Lembra Certifique Que a cadeira está Bem firme Beleza? Pra não correr o risco Dela correr E você Cai Beleza? Tirei O quadril Da cadeira Desci Sena novamente E vamos assim Trabalhar Tríceps E o ombro Beleza? Vai Sempre No seu controle No seu limite Beleza? Vamos logo Joga duro 1 Vem firme E Show Volta o sério Valtou 3, hein? 3 2 1 Aí, turma Primeira série feita Vamos para a segunda série Beleza? Respira 10 20 segundos Entre 10 e 20 segundos Beleza? Vai depender do seu condicionamento físico Sabe? E isso é independente De Idade Do mais jovem Ao mais Idoso Tá ok? Passou? Vamos embora Mais uma série Fique tranquilo Sentei Vamos embora Força do braço Volta Volta Isso aí Show de bola Mais duas Mais uma Aí Levanta da cadeira Mais um exercíciozinho Carro respiratório Beleza? Vamos fazer o que? Simulação Para pular corda Quem tem corda Pode pegar ela E pular Se não Faz a simulação Ó Pequenos saltitos E o giro Do braço aqui ó Vem comigo Vinte segundos Facinho Rapidinho Rapidinho Beleza? Vambora Olha Aqueles mais avançados Vem aqui ó Alternando as perninhas Vambora Isso Cinco Quatro Três Dois Um Respira Próximo exercício É o que? Panturrilha Pega a nossa cadeira Ó Coloca a frente Dá uma pequena distância Com braços estendidos Certo? Braços estendidos E ó Vai na ponta do pé E volta Vamos fazer Duas séries também Beleza? Quinze repetições Tranquilo Subiu Segura Um segundo Em cima Com a panturrilha contraída Beleza? Show de bola Respirou Descansou? Então vem comigo Ó E volta Topou no chão Subir Desacelar a descida Topou Desacelar a subida Desacelar a descida Vem comigo Isso Show de bola Vem Bora Só mais cinco Só mais cinco Cinco Quatro Três Dois Só mais uma Um Descansa Remanda É Pega Pega Vambora Peso corporal Mais uma Vambora Mais quinze Vem Segura Desacelera 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 Isso aí Vem Segura Cinco Quatro Três Dois A última Um Show de bola Show de bola Show de bola O último Para fechar Nosso cardio Beleza? Nosso trabalho De um Cardio Respiratório Beleza? Vem comigo Aquela corridinha De novo Só que o joelho Na frente Vem Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Agora o centro lá atrás Para acompanhar Boa Fechou hein Fechando nosso treino Nossa aula de hoje Tá? Lembrando a vocês Sempre Se desafie Tá? Coloca lá Marca lá Mais um vídeo Com vocês Treinando Se não conseguir Nada sozinho Pede pra alguém Pai, mãe, filho Pra gravar Beleza? E marca a gente Nas redes sociais Hashtag Dia do desafio E Arroba Sesc Sergi Beleza? Show de bola Galera Um beijo Abraço Tchau Tchau